Música Música É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca No vento sem direção Virar um mandarilho Música Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer O que fazer O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas Perguntas ficam sem respostas E quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer É adorar Quando Deus não responde É adorar Quando a dor te consome Adorar a Deus Acima de tudo É adorar No dia do luto Adorar a Deus No vale ou no deserto É adorar Sem amigos Por perto É adorar Quando não há recursos É adorar Adorar a Deus Quando lhe falta Quando lhe falta Tudo É adorar Quando lhe falta Tudo É adorar É adorar Quando Deus não responde É adorar Quando a dor te consome Adorar a Deus Acima de tudo É adorar No dia do luto Adorar a Deus No vale ou no deserto No vale ou no deserto É adorar É adorar Sem amigos Por perto É adorar Quando não há recursos É adorar Quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta Quando lhe falta Tudo É adorar É adorar É adorar É adorar É adorar Não vou me importar Com o que o mundo diz O importante é O que o meu Deus Pensa de mim A minha vida está Guardada no Senhor Me lembro muito bem De onde Ele me tirou Um projeto falido Que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias Vitórias e conquistas Me fez alcançar Vitórias 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 A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Num projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar no resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre é o abraçar Mais o meu troféu será lá no céu O abraçar O resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia Aleluia Para sempre santo, 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 eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo, eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre santo, santo, eu irei cantar Aleluia 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 Abraçar Quando o meu mestre Abraçar Quando o meu mestre Abraçar Quando o meu mestre Há muitos feridos Choram de angústia E de dor Clamam por proteção E por paz Amigos que sofrem Sua necessidade Atende Hoje Não deixe o soldado Ferido Morrer Verda O bálsamo E as feridas Sarará Protege O com Teu manto De amor O pão O pão partiremos Sim Descanso Descanso Lhes darás E toda Angústia Sairá Não deixe os Fieis Soldados Feridos Feridos Morrer Seguindo Seguindo Sua ordem Lutaram Lutaram Na frente Para o rei E o forte inimigo Puderam Vencer Mas por Este esforço Mas por este esforço Verda O bálsamo E as feridas Sarará Protege Protege O com Teu manto De amor O pão Partiremos Sim Descanso Lhes darás E toda Angústia Sairá Não deixe os Fieis Soldados Feridos Morrer Não podes olhar Sem socorrer O amor Ser mais forte Faz viver Não podes deixar Um soldado Ferido Morrer Ser mais Em 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 Um Em Em De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente ter que ouvir acusações Do vil tentador Lembranças do passado vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto Pra glória de Deus Nenhuma condenação Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu da cruz É santo que prova em milho Investida, julho Tentador Tentador Mas nenhuma Nenhuma condenação Para quem está em ti, querido Senhor E quase parando sem força e vigor A gente lê a palavra A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer Pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto Eu canto pra glória De Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue Pelo sangue que desceu na cruz É santo que provas virão Investida, julho Tentador Mas nenhuma Uma condenação há Para quem está em ti, querido Senhor Uma condenação há Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É santo que provas virão Que investida, julho E vestida, julho Tentador Mas nenhuma Uma condenação há Para quem está em ti, querido Senhor Maravilhoso Senhor Para quem está em ti, querido Senhor Querido Senhor Amor do meu Querido Senhor Oh Pai Eu Queria tanto ver O meu Senhor descer Vindo me encontrar Eu posso até imaginar A refugiente glória Do Senhor Jesus Deus Transpondo as Brancas nuvens No mais puro azul Onde nem sul Nem norte Existirá E em meio As lágrimas Sorrisos De alegria E de prazer Eu que era Cego agora Posso ver Contemplar 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 Enfim Por isso Eu canto Glória 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 Vem, amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos Agora sim podemos dar as mãos Pois temos todos um, somente um, um só Senhor Jesus, o consolo que envolve a minha vida O meu Senhor Jesus, que foi morto assim naquela cruz Voltará, voltará em ti Por isso eu canto Glória, glória, glória ao autor da minha fé Glória, glória ao autor da minha fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor O autor da minha fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor O autor da minha fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor O autor da minha fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seda No vento sem direção Virar um mandarilho As vezes as portas se fecham As vezes as lágrimas rolam As vezes as luzes se apagam E o que se perde e não volta O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome É adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto É adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando a dor te consome É adorar quando não há recursos É adorar quando a dor te consome Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não quero interromper o Teu silêncio, Pai. Mas é sorando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da nossa adoração. O mundo é um oceano. Minha carne é um furacão. Minha vida é um barquinho que encontrou direção. Descansa em nossa alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma a tempestade que agita o meu coração. Só vê se a segunda. Quem está sentindo a paz do eterno aqui? Minha carne é um barquinho. O barco do mar vem pra me confundir. Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa-se, pensei. Que em meio a esses... Não estivesse aqui... Viver na superfície, sem poder respirar. Ao mesmo que morrer por não te adorar... Quem não adora morre! Quem não adora morre! Mas quem adora... Viver na superfície... És meu oxigênio, Senhor, sem Tua presença, minha fé vai naufragar. Adora, igreja, vai, vai. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, o vento está soprando, mas é Te adorando que venço uma aflição. Acalma, acalma, acalma! Acalma o meu coração, mais uma vez a igreja. Acalma o meu coração, o vento está soprando, mas é Te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, o vento está soprando, mas é Te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, o vento está soprando, mas é Te adorando que venço uma aflição. Só venço este mundo, se for em Tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, o vento está soprando, mas é Te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, o vento está soprando, mas é Te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. Vem manifestar os teus filhos O que dizer, o que fazer quando ele vem Ale, mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Ale Nosso amigo, Santo Espírito Esperamos pelo seu soprar Com seu óleo venha nos ungir Com seu fogo venha nos batizar O que dizer, o que fazer quando ele vem Aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aqui O que dizer, o que fazer quando ele vem Aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aqui Vamos clamar a ele nessa noite Vamos clamar e pedir a ele Faz de novo Faz de novo O teu povo Amar-te Mais uma vez De novo Faz de novo O teu povo Amar-te Amar-te Mais uma vez De novo Faz de novo O teu povo Amar-te O que dizer O que fazer quando ele vem Amar-te 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 Fala-te Amar-te O teu povo Passe de novo Te desejamos Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Aqui Declaramos O que dizer O que fazer Quando Ele vem Aqui Mais que ser bem-vindo Nós Te desejamos Outra vez Aqui Sim É o desejo do nosso coração Nosso amigo Nosso amigo Nosso amigo Fale com Ele 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 Nessa noite Fale com Ele Nessa noite Ele veio Te encontrar Você pediu E Ele veio Ele veio Ele veio Ele veio Um Mais do que canções Mais do que canções Nós te queremos Nós te queremos Estar em nós A comunhão Senhor Estar em nós O que foi Fale com Ele E João Fale com Ele Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem Espírito Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem Espírito Te queremos outra vez Vem, vem, vem Vem sobre nós Vem sobre nós outra vez Vem, vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem Espírito O que tinha em pentecostes O que tinha em pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Amém. 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 E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te. Ouvir teus segredos. Não importa o preço eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Para mim. Para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Para mim. Para mim. Para mim. Amanheceu. Nada pesquei. Nada pesquei. Parecia ser apenas mais… Um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil? Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Eu vou te honrar Eu vou te honrar Volte para o mar alto Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar Oh, não é hora de parar Deus contemplou o Seu caminhar Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou na cara me medir Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te ouvir Quem mandou na cara me medir Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te ouvir Filho, eu vou te ouvir Sonda-me, Senhor, e me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti E então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como um ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira Que Te agrade em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor, e me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti E então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como um ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como um flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira Que Te agrade em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Solta-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Solta-me Solta-me Quebranta-me Transforma-me 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 Solta-me em qualquer hora, em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sombra-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier, se você vier. Eu olho para mim e vejo um pequeno mortal, olho para dentro e penso, não quero ser igual. Eu olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho para o meu coração, eu busco o sobrenatural. De Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar, pode ficar com elas. Toma o meu coração, eu não preciso dele, se não for pra te sentir. Tira ele de mim, mas vem. Mais 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 vem. Tira ele de mim. Mais vem. Mais vem. Mais vem. Mais vem. Eu não preciso dela se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma meu coração Eu não preciso dele se não for pra te sentir Tira ele de mim Toma as minhas mãos, eu Eu não preciso dela se não for pra te tocar Pode ficar com elas Eu te dou meu coração Eu não preciso dele se não for pra te sentir Tira ele de mim Vem Pode tomar Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Tu és minha morada Tu és minha morada Toma as minhas mãos Eu não preciso dela se não for pra te tocar Pode ficar com elas Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso deles se não for pra te sentir Tira ele de mim Toma as minhas mãos, Deus Eu não preciso dela se não for pra te tocar Pode ficar com elas Pode ficar com elas Toma o meu coração Toma o meu coração Eu não preciso deles se não for pra te sentir Tira ele de mim Mazei 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 Deus conhece minha história Sabe tudo o que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que nunca iria esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus A fé diminuía, dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai Preciso crer Nas Tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo Espírito Santo Vem me renovar Sou Tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes Não desanimes Não desanimes, filho Eu vim Te consolar Nas minhas promessas Volte acreditar Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus São maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há Nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai Preciso crer Nas Tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes Das acusações Mas estou cansado De chorar Espírito Santo Vem me renovar Sou Tua presença Pra me alegrar Sonhos de Deus Sonhos de Deus São maiores Que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Eu vou te renovar Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Não desanimes, filho, vim te consolar Não consigo entender O que está acontecendo Tenho orado há tanto tempo Mas não vejo nada se movendo E angustiado eu pergunto Por que Deus se cala Quando a minha alma grita Quando a minha fé se amana Chego a pensar que não me escuta E comigo não se importa Ai, se estás me ouvindo Eu imploro Me dê uma resposta Eu oro Eu choro Eu clamo Mas parece que o céu está de bronze Eu oro Eu oro Eu choro Eu clamo Mas parece que Deus não me ouve Filho, eu estou aqui Tudo eu tenho acompanhado Embora não possas me ver Mas sempre estive do teu lado Não consegues entender Que o meu silêncio É pra ouvir a tua alma Colocar tua fé em prova No silêncio eu te conheço Som dos teus pensamentos Posso ouvir até palavras Que não foram pronunciadas Eu oro E eu ouço o teu clamor Eu choro Tuas lágrimas encher Eu clamo E aí eu abro O céu inteiro só pra te ouvir Filho, eu estou aqui Eu choro Tua lágrima encher Eu clamo E agora sinto Que algo diferente está acontecendo No silêncio eu te conheço Som dos teus pensamentos No silêncio eu vou fazendo O impossível acontecer Ter silêncio não é o meu Nem tudo que eu faço Você pode ver Você não ouviu Mas a muralha caiu Você não viu Mas uma porta se abriu No silêncio eu trabalho A tua bênção eu preparo A tua bênção eu preparo E agora eu entrego Pra você Sim, eu posso te ouvir Sim, eu posso te ouvir Eu abro o céu Eu sinto o céu se abrindo sobre mim Estou contigo Sinto a tua presença Eu nunca te abandonei Eu estou aqui Sinto o céu se abrindo sobre mim Sinto a minha presença Te envolver Sinto o meu abraço Te aquecer Ouço o meu silêncio Se romper Filho, eu estou aqui Pai, eu posso te sentir A tua voz eu posso ouvir Agora eu sei que estás aqui Bem perto de mim Estás aqui Estás aqui Estás aqui Sei que estás aqui Amado Sua voz é bem maior que Os meus medos Fiel pra sempre serás Tu serás Não me adorei Eu nada temirei O meu fundamento És tu, Jesus Minha provisão A voz de salvação A voz de salvação Pra sempre confio Em ti Em ti Em ti Em ti Jesus Eu não me abalarei Eu não me abalarei Meu fundamento Meu fundamento És tu, Jesus Minha provisão Minha provisão Minha provisão Minha provisão Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Tu me lembras Por seu favor Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Tu me lembras Que filho no mundo sou Eu posso confiar Antes de descansar Tu me guias Por seu favor Não me abalarei Eu nada temerei Meu fundamento És tu, Jesus És tu, Jesus Minha provisão Minha provisão E a voz de salvação Pra sempre confio Em ti Jesus Eu não me abalarei Meu nome Eu nada temerei Meu fundamento És tu, Jesus Minha provisão Mostra a salvação Pra sempre confio Enche, Jesus Que você aí de casa Venha aclamar neste momento Que o Senhor venha te encher Que o Senhor venha te encher Até transbordar Não se contente em apenas ser cheio Peça que o Senhor te transporte Aí na sua casa Aí com a sua família Que em nome de Jesus O Senhor venha transbordar da glória Transbordar da presença Deus proveu o fogo E eu o sacrifício Deus proveu o Espírito E eu me entrego por inteiro Deus proveu o fogo Deus proveu o fogo E eu o sacrifício Deus proveu o fogo Eu me entrego por inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus proveu o fogo E eu o sacrifício Eu sou Eu sou Deus proveu o Espírito Eu me entrego por inteiro Enche-me, Deus 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 Eu te chamei Eu cuido de tudo Apesar Enche-me, Deus Enche-me, Deus Eu cuido de tudo Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Eu cuido de tudo E te faz chorar Enche-me, Deus 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 Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo Quando o mundo Eu cuido de tudo 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 Amém. Você me alcançou Antes mesmo de eu nascer Veio me encontrar Teu favor me oferecer Mais que imaginei São seus planos sobre mim Comigo estarás Hoje até o fim Agora filho sou O Pai me abraçou Se estou só Meu amigo tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar Me levantarás Me levantarás Mais que imaginei São seus planos Se estou só Meu amigo tu és Tu és Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre Agora Agora filho sou O Pai me abraçou Se estou só Se estou só Meu amigo tu és Se estou só Meu amigo tu és Se estou só Se estou só Se estou só Meu amigo tu és Se estou só Você me alcançou Antes mesmo de eu nascer Veio me encontrar Teu favor me oferecer Mais que imaginei São seus planos sobre mim Comigo estarás Hoje até o fim Agora filho sou O pai me abraçou Se estou só Meu amigo tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar Me levantarás Mais que imaginei São seus planos sobre mim Comigo estará Hoje até o fim Agora filho sou O pai me abraçou Se estou só Se estou só Meu amigo tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar Me levantarás Se estou só Meu amigo tu és Tu és Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre estará Não me deixou Nunca deixará Sempre esteve aqui Sempre Agora filho sou O pai me abraçou Se estou só Meu amigo tu és Eu posso descansar Contigo vou andar Contigo vou andar E se eu tropeçar Me levantarás Me levantarás Se estou só Meu amigo tu és Contigo vou andar Autan No me Freud Em semana Enseñada Meu pai, o mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Quero agora, a glória de Deus Eu cansei, já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não é ser Perdoa, todas as vezes que eu te entristeci Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, já sei Eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, já sei Eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Meu pai, o mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Quero agora, a glória de Deus Eu cansei, já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não é ser Me perdoa, me perdoa, todas as vezes que eu te entristeci Não pensei, não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, já sei Eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, já sei Eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, já sei Eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, te adorarei Te adorarei, eu te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Sei que os Teus olhos Sempre atentos, permanecem em mim E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas Sua palavra vai se cumprir Sei que os Teus olhos Sempre atentos, permanecem em mim E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até Posso até chorar Mas a alegria Mas a alegria Vem de manhã Não És Deus que não é homem És Deus de perto Deus que não é homem Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Sua palavra Mas Sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande Eu sou Meus olhos vão ver O impossível acontecer Deus que não é homem Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Deus que não é homem Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Pois sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio em ti Amém. 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 Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio E Deus, por que sou tão pequenino assim? Vou ficar quietinho aqui no céu, colo esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vais cuidar de mim E o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é você É você A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobra o passado O bom que sacia a fome A rocha que mata a minha sede É você 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 Mais perto do monte Mais perto da face Me esfalto Com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira Então me tira o medo Que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Mais perto do monte Mais perto da face Me esfalto Com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas Mas a porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Eu vou subir o monte Que muitos desistirão Eu vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa Eu vou fazer morada Eu vou fazer morada Eu vou fazer morada Eu vou ficar lá Até te encontrar Eu vou subir o monte Que muitos desistirão Eu vou ficar lá Até te encontrar Até te encontrar A porta aberta é você Mas a fechada é você É você É você É você Sua bondade em todo o tempo Me seguirá Posso olhar para os montes E ver que ali estarás Meu socorro e esperança Estão em ti Cantarei por tudo Que fizeste a mim Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me comprou Vestes limpas me entregou Grande amor Meu socorro e esperança Estão em ti Estão em ti Cantarei por tudo Que fizeste a mim Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Grande amor Grande amor Seu perdão Seu perdão Vida nova me comprou Vestes limpas me entregou Grande amor Vestes limpas me entregou Hoje pra sempre Hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim Até o fim Grande amor Grande amor Seu perdão Seu perdão Grande amor Grande amor Grande amor Seu perdão Seu perdão Seu perdão Meu desejo é te conhecer Meu desejo é sentir o teu poder Toma o teu lugar aqui Vem saciar minha sede Jesus 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 O sol do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir Tua presença Tua presença És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Sou do céu, eu quero ouvir A presença, eu quero sentir Sou do céu, eu quero ouvir Igreja! Sua presença, eu quero sentir És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Toma as suas mãos! A tua presença em mim Eu amo 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 a tua presença em mim És bem-vindo aqui, Jesus 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 Eu amo a tua presença em mim 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 Eu amo a quem és não E o que é a tua presença em boa A tua presença em mim Eu amo a tua presença em mim Eu amo a Julian Sou teu Deus, teu melhor amigo E quando tu chegas tudo muda Até em um tristão de obedecer a sua voz E se eu obedecer a sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu, não temas Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a me confiar Coragem sou eu, não temas Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a me confiar Eu sou teu pai Sou teu abrigo Eu sou teu Deus Teu melhor amigo Eu sou teu pai O teu abrigo Eu sou teu Deus Teu melhor amigo Eu sou teu abrigo E coragem sou eu não ter mais Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a me confiar Sou o teu Pai, sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus, teu melhor amigo Eu te convido a me confiar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.